Música Falando primeiro do Dio, o Dio eu tive contato com ele na turnê do Derruma Nice, era aqui no Brasil, 9 e 1, acho né, 9 e 2 E aí tive um contato com ele iluminado assim, um cara que sempre gostei, sempre fui muito fã E um cara não só me ensinou muita coisa através da obra dele, mas pelo pouco tempo de convívio que eu tive com ele Foram assim os melhores exemplos de humildade, de serenidade, de educação, de tudo né Eu lembro que eu acho que até dei algum material pro Dio, em cassete na época, alguma coisa pra ele levar pra ouvir Pois quando voltou no Brasil lembrou de mim em outras oportunidades também, tive contato legal com ele E com o Yarnland foi assim, foi um conflito de muitas emoções né cara Primeiro quando eu fiquei sabendo que eu ia cantar na final do LOL Que o cara me ligou, olha não, deu pra cantar na final de um game, eu achei e falei assim Ah, vou tá, e cantar numa coisa pequena né, um evento pequeno Ah, vai ser no Allianz Parque, eu falei, opa, peraí, o que é isso aí, não tinha nem conhecimento a respeito do LOL né, direito Ah, mas vai ter que usar uma roupa, eu falei, ah, vou botar uma personagenzinha ali de um game Tudo assim pensando numa coisa muito pequena Aí o cara falou, inclusive o gringo vai cantar junto Tudo bem? Eu falei, claro, a música do game e tal, eu falei, ah, bacana, claro Quem que é o cara? Aí o cara falou, meu, tal de Jorn, não sei o que Aí rolou um silêncio, juro por Deus, eu não conseguia falar É a final de um game, tudo bem, é no Allianz Parque que você tá me falando que é o Yarnland Ele falou, ah, esse cara aí, olha, ele até canta bem né, meu, eu quase caí da minha cadeira Eu falei, não, não, cara, pelo amor de Deus, eu vou cantar, eu vou dividir uma música Isso, você vai dividir uma música com ele, vestido de... Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus Aí ele, hi man, não sei o que Nossa, eu travei, não sabia nem o que falar, né Assim, o meu inglês já não é dos melhores, então Ter que falar com o Yarnland, só eu e ele num camarim, a hora que ele entrou, eu ajudo por Deus Eu só consegui agradecer, thank you, thank you, dei um abraço, tudo E ele se mostrou um cara super humilde